Dinheiro potencializa o resultado bom, mas também potencializa o resultado ruim, potencializa o prejuízo. Veço muita gente que entrou nessa alta com financiamento, ligava o rádio do carro, tava tocando os meninos da pecuária, não para, o agro não para, pegou dinheiro a rodo no banco e fez besteira. Por quê? Porque apostou no negócio. Apostou e ainda entrou no momento errado, no pior momento. Mas apostou, pecuária não é uma roleta, não é uma roleta de apostas, senão você vira um especulador de mercado, ficar especulando alto o tempo todo. Só sobrevive, só tem resultado se o boi sobe, se o boi mantiver ou cair, prejuízo. Isso não é construir um negócio, você precisa entender seu custo de produção, você tem que desenhar isso daqui, fazer uma análise de viabilidade em detalhes, com todas as estratégias, como eu mostro, por exemplo, no treinamento recria intensivo, os números, entendendo isso com tudo na mão, aí sim você dá o próximo passo. Cuidado para não meter os pés pelas mãos e se afobar nesse início.